Música Que os cavalos fiquem quietos Mas, fila, Zé... Faça o que eu disse, mantenha-os quietos Você vem comigo Ali, atrás dos arbustos Mas, pai, não pode fazer isso, vai começar a encrença Fá logo e faça o que eu mandei Escute, é melhor Vamos logo, rapaz Música Música Socorro 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 Música 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 Não se envolva Pegue a arma dele, filho Põe as mãos atrás das costas, Cíntio Lembra de mim? Na aldeia Cheruqui Eu estava negociando peles quando chegou Eu me lembro Estava enganando aquela gente Me fez pagar mais pelas peles Você me custou dinheiro Você pagou o preço justo Pois bem, agora você vai me pagar, Indy Vou lhe ensinar a cuidar de sua vida Vai conhecer seu lugar Vai aprender uma lição Você é quem precisa de lição Para ser honesto Não seja insolente comigo Aquela árvore ali Amarre-o lá Pedeu o chicote Oh, Silas, não Tenho que, dá-lhe uma lição Mas isso é uma coisa horrorosa Não vai se meter mais com ninguém Pouca salva nesta terra Vou caçá-lo E matá-lo Pots Filme do Brasil Apresenta Oscar Despaquer Ben Devel Boone Goestralando Eddie E Patricia Blair Ator convidado Robert Rogan Uma Forca Paramingo, versão brasileira IC, São Paulo. 011 0018 0018 0018 0018 0018 0018 Isso é bom pra você. Vazer? Claro. Você precisa de exercício. E depois você só dança mesmo com a vassoura e assim mesmo só nos domingos. Olha, Daniel, o vazeiro é serviço de criança e de mulher. E eu não sou nenhum dos dois, meu filho. Olá, bom dia, Zeck. Daniel. Bom dia, Daniel. Cicinatos? Zeck, você entrou aqui com um aparelho de burros. Por que você está tão afobado assim? Eles chegam hoje. É, eles chegam hoje. Quem chega? Seu irmão Silas de Filadélfia. Becker já aprontou tudo. Está à sua espera e você pode dormir lá esta noite. O que há com a cabana dele? Eu vou dar pro meu irmão e a família morar até que construam a própria cabana. Eu estou muito agradecido, Daniel. Muito mesmo. Eu quero receber meu irmão como se deve, Cicinatos. Eu quero lhe comprar um presente. Vou lhe, como assim... Olha, uma toalha, uma toalha de mesa. Você está com muito luxo, rapaz. Este é o modo de expressar o que eu sinto, Cicin. Esta felicidade. Sabe, Daniel, eu não vejo meu irmão Silas há anos. A última vez que eu o vi, o seu filho era pequeno assim. Polegar, era como eu o chamava. Polegar. Já deve estar crescidão agora. Deve ter uns 19 anos, talvez. Talvez 20. Meu irmão Silas, a esposa e o menino são meus únicos parentes, Daniel. Alegra-me que tenham se decidido a ver. Os índios mataram minha família. E Silas é tudo que me resta. Massacre! Massacre! Todos eles mortos! Todos eles mortos! Um grupo todo morto, Daniel. O quê? Eu vi todos mortos. Fumaça e tudo queimado por lá. Ora, tenha calma e fale claro. O que você viu? A uns 10 quilômetros da trilha, uma carroça queimada. E os trens foram massacrados. Quantos? Ainda estão caídos lá. Fui ver se descobria quem poderia ser. No homem tinha uma carteira. E na carteira, o nome de Silas Morgan. Encontrei isso nele. Enterrado até o cabo. Parece a faca de Mingo. Mingo, você disse... Tem certeza, Daniel? Conheço a faca dele. Mas não faz sentido. Como é que a faca de Mingo... Dele. Aquele índio. Escutem, isso não faz sentido. Se a faca de Mingo estava lá, então... Então Mingo estava lá. E os matou. E vai pagar por isto. Eu cuidarei disso. Vou sair, procurar aquele Mingo. Vou devolvê-lo à faca e matar... Você não vai matar ninguém! E além disso, conhece Mingo. Eu só sei duas coisas. Ele é índio e esta faca é dele. Ele não é assassino e você sabe. Todos eles são. Cada um daqueles peles vermelhas... Aqueles assassinos. Educados ou não, eles são! Este seria meu presente de boas-vindas. Vocês devem ter perdido alguém para aqueles selvagens. E o que vão fazer? Ficar parados aí? Zaque, não comecem pesar essa gente sem patos. Essa faca já é o bastante, Daniel. Não, não é. Isso não prova nada. É claro que não prova. Qualquer um pode roubar a faca do outro. E a gente pode até perder a faca. Se ensinados tem razão. Não adianta perder a cabeça, Zaque. Não faz sentido mesmo. Mingo! A primeira coisa que tem a fazer é ir lá... Verificar o que aconteceu antes de acusar qualquer um. Estou com você, Daniel. Não é direito tirar conclusões assim. Um grupo tem que ir lá. Vamos olhar. Ter certeza. Precisarão de cavalos. Vamos, Carlos Jericó. Partiremos em 15 minutos. Vem conosco, Daniel. Eu... Vou levar isto comigo. Devia ser meu presente de boas-vindas e... Vou trazer meu irmão dentro disto. Agradeça a sua esposa, Daniel. Eu... Não preciso mais de sua cabana. Gemima! Onde está esta menina? Gemima! Daniel, você viu Gemima? Não. Não vou poder aprontar o jantar dos Morgans. Ela continua sumindo. Estou ocupada com o bolo e o Gemima não aparece. Não vai haver nenhum jantar, Deca. Por quê? Isaac não ficará conosco. Sobre o que você está falando? Jericó encontrou o irmão de Silas e a família a dez quilômetros na trilha. Estavam mortos. Todos três. Oh, Dan, não. E encontraram isto no corpo de Silas Morgan. Pa... parece a de Mingo. Mas não pode ser Mingo. Não pode ser Daniel. Daniel! Daniel Bonner! Estamos prontos. É um grupo que foi organizado e que vai até lá. Vou voltar tarde, Deca. Daniel! Jamais acreditarei que tenha sido ele. Eu também não quero acreditar que tenha sido ele, Deca. Mas e eles? E eles lá fora. Daniel! Daniel! Eu encontrei uma coisa aqui. Mingo. A camisa de Mingo. Vi uma dúzia de vezes. Olhe os desenhos. Está rasgada. Todinha rasgada. Daniel! Contas de um colar. Aplausos E mais contas da mão do rapaz. E do mesmo colar, Daniel? Ele deve ter arrancado. Você reconhece? Você reconhece? É de mingo. É de mingo! O rapaz deve ter arrancado durante a luta. Mas ele não fez isso. Ora, esperem um pouco. Esperem. A camisa, a faca, as contas, tudo de mingo. O que mais você quer? É de mingo. O que mais você quer? Bem, isso é o bastante. Foi bem domingo. Bem, vamos tratar de procurá-lo. Não há muitos lugares aqui para se esconder. Esperem um pouco. Calma! Calma pra quê, Daniel? Eu sei que é coisa grave, mas ninguém se preocupou em fazer pergunta importante. Ninguém se preocupou com isso. Que pergunta? Por quê? Por que mingo faria isso? Que motivo ele teria para fazer isso? Não precisa de motivo. Ele é índio e tem ódio arraigado lá dentro. É. E como funciona esse ódio? Como está funcionando o seu agora? Está querendo impedir que a gente vá atrás de mingo, Daniel? Não. Mas é um meio certo de fazer essas coisas. Escute. Você tem responsabilidade conosco. Com a povoação. Proteger-nos e nos dar segurança. E se não o fizer, será o fim desta povoação. Entende? Será o fim. Tem um dever conosco. Você demora e é o fim. Bem, se vão fazer o que pensam agora, isso sim será o fim. Já chega disso. Chega de conversa. De índio eu só recebi sofrimento. Me desarma. Eu mesmo vou atrás do mingo. Eu atiro. Se der um passo, eu atiro. Você não é diferente de quem fez aquilo. Está pronto para assassinar qualquer um, não é? Daniel. Vivemos aqui no meio do mato, está certo. Mas ninguém tem direito de fazer justiça com as suas próprias mãos. Daniel, você parece ainda estar protegendo o mingo. Por quê? Porque é seu amigo. Eu só quero proteger a lei, mais nada. Aquele índio merece a forca. Isso é para um juiz decidir, não você. Creio que a primeira coisa a fazer é ser civilizado. Levar esta pobre gente lá para a povoação e dar-lhes um enterro decente. Depois iremos atrás de mingo e ele será julgado. Estão de acordo? Assim ele vai poder fugir? Isso mesmo. Assim você lhe dá mais tempo para fugir. Ora, não muitos lugares para se esconder e não ser encontrado. Será encontrado. E agora estão de acordo? Nós juntos podemos seguir o sol índio. Vamos carregar os cavalos. Eita, Daniel, as coisas estão pretas para o lado do mingo, não é? Eu não confiaria neles. Não vão se acalmar. Vão enforcar mingo assim que puserem os olhos nele. É por isso que depois do enterro vou a procura de mingo. Sozinho. Acabou-se. Está enterrado. Meu fardo está pronto. Conheça os lugares onde mim, Miriam. Vou buscá-lo e trazê-lo aqui. Dan, tome conta dele. Proteja-o. Por isso vou sozinho em Berka. Eu tenho medo, Daniel. Eu não sei. Talvez seja melhor não ir. Ninguém ir. Deixá-lo. É isso que quis dizer? Tenho responsabilidade com essa gente, Berka. Não posso deixá-lo e não posso deixar que persigo-no com aquela corda. Trago-o de volta e terá um julgamento justo. Você acredita que foi ele? Acredita? A faca, a camisa, as compas. Eu já não sei mais nada, Berka. Mais nada. Onde está ele? Onde está Daniel Boni? É, onde ele está? Zack, ei, Zack. Ele se foi. Daniel Boni se foi. Hã? Ele saiu. Acabo de vir da cabana e vi quando ele saiu. Ele foi avisar Mingo. É isso que ele foi fazer. É salvar o pescoço daquele índio assassino. Não é verdade. Daniel vai trazer Mingo de volta. Não confiem em vocês. Estão prontos para enforcá-lo. Ele vai trazer Mingo de volta. Ora, isso é ótimo. É formidável. Está ficando surdo. Ele foi avisar aquele índio. O que está pensando, Zack? Está facilitando as coisas para nós. É isso. Será que não entende? Vocês querem Mingo? Então, tudo a fazer é seguir o Sr. Boni. Vamos lá. Espere, Zack. Zack, espere aí. Zack! A CIDADE NO BRASIL 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 Mingo. Procuro por Mingo. Onde está Mingo? Não saber nada. Onde está Mingo? Não saber nada. Os Sokhtors se calam. Muito bem. Eu vou dar uma olhada em cada tempo. Daniel. Não é parecido isso. Em Ingo, três pessoas foram mortas fora de Buenos Boro. Sabe algo a respeito? Não. Não. Sua paca, sua camisa rasgada. Suas contas no chão e na mão do rapaz. É meu irmão quem fala assim. Acha que fui eu? Tudo o que quer é verdade. Muito bem. Vou dizer-lhe a verdade. Eu não os matei. O mercador enganava o xeroquiz e impedi isso. Mais tarde, ele e o rapaz me apanharam na trilha. Amarraram-me a uma árvore e me chicotearam. Se cotilharam até que eu perdesse os sentidos. Se cotilharam. Até que eu ficasse pendurado ali como um animal morto. e o marco. Depois, quando voltei a mim... tinha sido arrastado para o mato. Eu não sei. Talvez tenha me soltado. Eu não sei. Os Shockters me encontraram lá. Caído. Trouxeram-me para cá e me cuidaram. Eu não fiz mal a ninguém. Sua faca? Não sei como a faca foi parar lá. Ou a camisa, ou as contas de meu colar. Eu não sei. Você não acredita? Ningo, você tem que voltar a Buenosboro comigo. Meu amigo. Meu irmão. Eu sou seu amigo. E seu irmão. Mas terá que voltar comigo e contar a todos o que contou a mim. E pensa que me acreditariam? Você também não crê. E pensa que essas marcas são motivo bastante para se matar um homem, não é? Assim também os outros. E eu queria. Oh, como eu queria. Nunca foi chicoteado como um cão. Ningo, volte. Volte e tentarei mostrar a verdade. Já disse a verdade. Dane. Eu não vou voltar com você, Daniel. Oh, você seria justo, eu sei disso. Mas não os outros. Me enforcariam sem uma única pergunta. Sabe que será julgado, Mingo. Pisando naquela povoação, estou liquidado. Não tenho mais chance com julgamento ou não. Os homens estão na mata agora. Procurando você. Podem tê-lo seguido. Podem tê-lo seguido. Podem tê-lo seguido até aqui. Mingo, volte a povoação comigo. Não há outro meio de protegê-lo. Não há mais nada que eu possa fazer por você. Não há outro meio, entendeu? Entendeu, Mingo? Ou há, sim. Mingo! Larguem! Isso só vai piorar as coisas. Todos terão certeza que você matou os Morgans. Não vou cair nas mãos deles! Caras pólidas! Não fuja, Mingo! Não fuja, eles atiram! Não fuja! E se ficar, serei enforcado! Lá está ele! Alto! Não chegue mais perto. Eu não quero atirar em ninguém. Mas se for forçado, atirarei, entenderam? Entendeu. Vou levá-lo de volta para a povoação e amanhã vou levá-lo ao Salem. Terá chance de contar a sua história diante de uma corte oficial. Levante, Mingo. Voltarei com você, Daniel, porque sou obrigado. Mas de uma coisa eu sei. Estou sendo levado à morte e por meu irmão. O que está fazendo aqui? O que é? O que é que é? O que é que é? O que é que é? Eu vim falar sobre Mingo. O que está ouvindo, Daniel? Clamam pelo meu sangue. Já não falo tão alto. Talvez estejam se acalmando. Oh, Daniel, solte-me! Solte-me, Daniel, enquanto há tempo! Você está salvo, Mingo. Vou levá-lo a Salem amanhã. Vai me levar para o túmulo! Muito bem. O que houve entre nós acabou-se. Não somos mais irmãos. Você me entrega aos inimigos. E ao que somos agora. Inimigos! Escute. Enquanto estiver a salvo em Salem, eu vou procurar as provas. E sabe que não descansarei enquanto não descobrir. Eu lhe disse toda a verdade! Nós precisamos de provas! Precisamos de provas! Precisamos de provas! Tamião. O que é mais importante? A lei ou a minha vida? Domingo, eu lhe trouxe um pouco de comida. Rebeca, peça-lhe que me solte! Antes que seja tarde, peça-lhe! Não pode entender. As duas são importantes. A lei e a sua vida. Eu não sei o que dizer, Mingo. Eu... Eu estou com medo por vocês dois. Rebe sua arma. Vai acontecer alguma coisa. A sua arma! Daniel. Estou lhe pedindo, me solte. Pelo menos me dê uma chance de lutar. Daniel. Há uma índia. Uma jovem na taverna. Acaba de chegar. Seu nome é Catuari. E está contando a todos que viu Mingo matá-los. Ela mente. Ela mente. E disse que veio provar que os Xeroquis são nossos amigos. Mas nesse instante está contando a todos na taverna que viu Mingo matando. Lá para casa. Você vigie-me. Daniel! Deixe-me sair! Daniel! Deixe-me sair! Eu quero sair! Estão satisfeitos agora? Lá mesmo! Ela ouviu! Ele matou. Todos três. Todos três. E Mingo fugiu. E agora o que tem a dizer? Digo que essa é a prova. Foi ele mesmo sim. E ela viu tudo. Alguns de vocês duvidavam que fosse Mingo. E agora quem duvida? Os índios já fizeram muito sem receber castigo. E um deles tem que servir de exemplo aos outros. Os juízes e o júri de salem são melhores que nós. Já não temos muitas provas. Traga uma corda. Traga uma corda para esse Mingo. Ei, espere um pouco. Calma, espere. Escutem. Calma! Escutaram quem? Ao amigo de Mingo. Aqui estará Mingo. Aqui. A Índia viu tudo. Então vamos falar com ele. Que falar? Vamos agir! Não tem direito. Não tem direito de tomar a lei em suas mãos. Mingo tomou. Todo homem tem direito a um julgamento. Mingo já teve. Se fizerem isso, os índios não confiarão mais em nós. Estaremos perdidos. Talvez seja o único meio de aprenderem. Novos colonos não terão mais chance para vir. Meu irmão pensou que fosse seguro vir aqui. E o que aconteceu com ele? Você está cometendo um erro. Eu quero falar com você. Calma! 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 Ele fugiu. Mingo fugiu e a culpa é sua. Você que nos deteve. Muito bem, pessoal. Vamos atrás dele. Calma! Isso é perigoso. Esperem. Mingo está armado. Também estamos armados. E nós temos isto. Ouça, o Mingo usará a arma se for preciso. É perigoso agora. Ele não terá chance de usar a arma. Ele não terá chance de usar a arma. O que o faz pensar que pode caçar melhor do que ele? Se for, não sabe quantos poderão sair feridos. Deixe-me ir sozinho e prometo trazê-lo de volta. Você já fez isso antes e foi só para protegê-lo. Há sempre uma chance de ele ser inocente. Mas vocês o estão transformando num criminoso. E vão levá-lo realmente a um crime se o perseguirem assim. Já basta desse falatório. Enquanto isso, Mingo está fugindo. Vamos atrás dele ou não? Vamos! Daniel. Dan? Dan? Mingo fugiu e feriu Jericó. É sobre aquela Índia. A que contou uma história sobre Mingo. O que tem ela? Eu tentei falar com ela, mas ela não me respondeu. Depois me atacou para poder fugir. Saiu correndo do forte para a mata. Há algo esquisito, Daniel. Esquisito? Ela estava assustada. Muito assustada. Eu acho que estava mentindo. Por isso queria fugir. Ela parece mestiça, Dan. Tem olhos azuis. Cuide de Jericó. Eu vou atrás de Mingo. Eu vou com você. Fique aqui. Só resta vocês ensinados para cuidar de Buenos Boas. Agora é só rezar por uma coisa. O quê? Que Mingo não o mate. Vai com isso. Tchau. Isso, Tchau, Tchau. Amém. Amém. Mingo! É você, Mingo! Sou eu, Daniel. Está me ouvindo? Eu estou ouvindo, Daniel. Preciso falar com você. Não se aproxime. Não quero matá-lo, mas defenderei minha vida. Não se aproxime. Não se aproxime. Não se aproxime. Não tome! Não se tem que me oferir, entendeu? Ouça-me, aquela índia, Katawari, que foi em Bonesboro. Beca tentou falar com ela, mas ela lutou e fugiu. Há algo errado! Se disse a verdade o que aconteceu entre você e Andros Morgan, então teremos que achar aquela índia. Será que não entende? Ou será que tem medo? Ou então Katawari tinha razão quando disse o que viu? A índia mentiu! Está bem, vamos procurá-la. Se você é inocente, vamos prová-lo. E não há muito tempo. Bonesboro todo está atrás de você. Está bem, Daniel. Então me solte. Sua arma. Eu acho que Katawari pertence a uma tribo nômade. Devem ter tomado o caminho de Ohio ou do Lago Azul. Vamos juntos procurá-la. Não juntos. Você disse que não temos tempo. Ora, se nos separarmos, podemos encontrá-la mais depressa. Eu confiei em você. Agora vejamos se confie em mim. Está bem. Nos encontramos em dois dias. No Lago Finley. Dois dias. Lago Finley. Continuem procurando. Ele não pode ter sumido da parte da terra. Zaques! Ei, Zaques! São pegadas e bem recentes. Pegadas de Mocassins. Vamos! Ah, não. As pegadas podem ser de qualquer um. E podem ser de Mingo também. O rifle. Você vai largar o rifle. Vamos! Largue! Uma índia. Vou a Buenosboro falar sobre Mingo. A mercadoria da carroça está aqui. Troquei. Eu dei muitas peles por isso. Então, o mercador ia vender seu caldeirão? E como ia fazer comida no caminho? E as botas? Como poderia andar na trilha? Ele veio para o sertão vender vestidos de mulheres? Ou é vestido da mulher dele? É isso? Eu vou levar a casa? Agora, fome. Amém. Amém. É ele. Hank, vá fazer o cerco. Luke, você vai por lá. O resto, venha comigo. O resto, venha. Esperem um pouco. Vamos, levante-se, levante-se. Larguem-me. Larguem-me. Vamos enforcá-lo, pessoal. Vamos. Não podem fazer isso. Eu não os matei, nem toquei neles. Se tem algo a dizer, é melhor que fale depressa, amigo. Eu não matei seu irmão. A Índia viu você. Era sua faca. Não fui eu. Não fui eu. Regra de conversa. Vamos logo com isso. Então não foi você, amigo. Estou dizendo. Não fui eu. Não fui eu. Vem essa porta dele. Vem! Venha. Eu disse pra tirar essa corda dele. Vem. 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 Foi ele. Fale. Eu disse fale. Ele enganou. O mercador enganou o meu povo e a mim. Por isso eu segui. E você ouviu chicoteando o Mingo, não foi? E depois? Ele... Ele soltou. E Mingo deitado lá sem mexer. Eu... Eu pensei agora a minha vez. E você tirou a camisa de Mingo. E o seu colar. E usou a sua faca e deixou tudo lá. O mercador era um trapaceiro. Mas Mingo não o castigou. Mingo ser covarde. Mas eu o castiguei. Castiguei a todos. E mandou o catuário para Bonesboro. Sim. Para me proteger. E proteger o meu povo. E para enforcar Mingo. Encontrei isto na tenda dele. Enforquem. Enforquem esse cachorro! Vamos pegá-lo! Vamos pegá-lo! Vamos pegá-lo para a corda! Vamos! Me dê a corda! Não enforcam ninguém! Não vão fazer com ele o que quase fizeram comigo. Não matei ninguém ainda. Se tentarem isso eu mato. Mato para proteger a vida desse homem. Está bem. Nós erramos. Mas ele é culpado. Confessou! Culpado ou não. Enforcar um homem assim é errado. É sempre errado. Vocês falam de sua lei. Querem que os índios a respeitem. Que ela também o respeite. Provem-nos que há justiça em sua lei. Que não estamos a bercer de sua turba. Se enforcarem o homem, então os índios e nós seremos apenas assassinos se enfrentando. E jamais haverá paz duradoura ou amizade nestes ermos. E então o que dizem? Querem que os índios nos odeiem mais e provar que eles não têm justiça? Ele tem razão. Precisamos obedecer a lei. É. Melhor levá-lo para Salém para ser julgado. O que diz Isaac? Salém. Eu creio que estava errado. a região está ficando um pouco mais civilizada.